Pessoal, vocês que viram esse carro aí no anúncio do Mercado Livre ou qualquer outro site Não comprem esse modelo Eu tenho aqui um de outro modelo, que é aquele Audi TT Que é o pequenininho, aquele eu recomendo 10 vezes Esse aqui eu recomendo 0 vezes, entendeu? Esse carro é muito fraco, muito fraco Com 15 dias, já quebrou a roda já Olha o tamanho do pino que segura a roda Não tem nem um dedo, um dedo midinho De tão pequeno que ele é Isso aqui é que segura o peso todinho da criança Do carro correndo, passando por cima de qualquer coisa Entendeu? É um absurdo A roda fica assim, ó Aberta, não sei se vocês estão percebendo aí A roda aberta Tá vendo? Roda aberta, olha o tamanho do pino Não cabe acho que um dedinho Tão pequeno que é Então não compra esse carro, não vale a pena 15 dias, ó, quebrou já Tchau, tchau Tchau, tchau